Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Se você está chegando agora e não conhece o canal, convido você a se inscrever, clica aí no botãozinho de inscreva-se, ativa as notificações, que assim sempre quando eu postar vídeo vai chegar a notificação para você e você não vai perder. E também é muito importante para o crescimento do canal e você me ajuda a estar trazendo mais vídeos para vocês como esse. A videoaula de hoje é dessa linda flor, ó, catavento, porém, eu fiz modificações nela para ficar do jeito que eu queria. Eu queria a florzinha mais cheinha, mais gordinha, vamos dizer assim, então eu fiz modificações e eu vou ensinar para vocês agora. Para fazer essa flor, eu vou trabalhar com o barbante multicolor, esse daqui é o barroco multicolor, é a cor raio de sol, com a numeração 9368. Vou trabalhar também com ele multicolor, esse daqui é a cor folha, 9392, que é a numeração dela. Vou trabalhar com agulha de 3,5 milímetros, tesoura para arremate e também vou precisar de uma pérola número 8, que é para colocar no miolinho da flor. Então, esses vão ser os nossos materiais. Gente, essa flor, além dela ser linda, ela vai pouco material e ela fica muito perfeita nos tapetes, ó. Ela fica bem rasteira. A videoaula de hoje eu vou trazer ela com square. Ah, Cris, mas eu queria ela com os raminhos de folha. Aí, é só você fazer os raminhos no lugar do square, como a gente faz normal, aqueles raminhos de pezinho de galinha, né? Mas eu quis trazer a videoaula dela em square para vocês. Essa daqui é uma adaptação minha, tá? E eu vou ensinar para vocês agora. Então, eu vou iniciar aqui, ó, com o amarelo, raio de sol. Eu vou fazer uma laçadinha. Aqui, ó, o círculo mágico no meu dedo. Vou deixar esse fio aqui para frente, vou passar esse daqui lá para trás, ó. Fiz isso, eu pego aqui, seguro a ponta, vou passar minha agulha aqui por baixo e vou buscar a laçada. Faço um ponto baixíssimo. Tiro do meu dedo e vou subir aqui mais duas correntinhas, totalizando três com aquele primeiro que eu fiz. Vou fazer mais uma, que vai ser de separação. Então, aqui no total, eu fico com quatro correntinhas. Três, que é o ponto alto, e uma de separação. Vou dentro do círculo mágico, faço um ponto alto. Uma corrente, mais um ponto alto. Uma corrente, dentro do círculo mágico, mais um ponto alto. Uma corrente, dentro do círculo mágico, mais um ponto alto. E assim, eu vou fazer até completar oito pontos altos, separados por uma correntinha. Sempre que você fizer conta, tá? Confere se tá certinho. Vou contar aqui, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui já tem uma a mais, ó. São oito pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz os oito pontos altos, depois que eu fiz aqui o oitavo, eu faço uma correntinha. Agora, eu posso fechar o meu círculo mágico. Vou vir na terceira correntinha, ó. Uma, duas, três. Na terceira, eu insiro a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui pra aquele espacinho de uma correntinha. Entrei aqui, fiz um ponto baixíssimo, vou subir três correntinhas... Pra dar a altura de um ponto alto. E vou fazer aqui mais cinco pontos altos. Vou ficar com seis, contando com as minhas três correntinhas. Então, faço aqui, ó. Um, dois... Meu fio desfiou aqui. Dois, três, quatro e cinco. Então, fiz aqui os cinco pontos altos. Lembrando que eu fico com seis, contando com as minhas três correntinhas. Então, contando com elas aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Agora, eu vou subir duas correntes, vou virar o meu trabalho e vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto pra cada de base. Esse primeiro aqui eu não vou fazer, porque as duas correntinhas vai contar como ponto alto. Então, veio no próximo e vou fazer um ponto alto. Vou fazer agora um ponto alto pra cada ponto de base. Cheguei aqui no último, ó, ponto, que no caso é as três correntinhas, eu vou inserir minha agulha bem aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto também. Então, aqui em cima, contando com as duas correntinhas, eu também vou ficar com seis pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faço agora uma, duas, três correntinhas, vou virar o meu trabalho, laço a minha agulha e vou vir aqui, ó, no próximo espacinho de uma correntinha. E vou fazer novamente seis pontos altos aqui dentro. Então, fiz o primeiro, vou fazer mais cinco. Dois, três, quatro, cinco e seis. Então, aqui, ó, tenho novamente os meus seis pontos pontos altos no próximo espacinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer duas correntes, vou virar o meu trabalho, laço a minha agulha. O primeiro eu não faço, porque a correntinha conta como ponto. vou vir no segundo, vou fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo e último, outro ponto alto. Lembrando que aqui eu fico novamente com seis pontos. Ó, um contando com aquelas duas correntinhas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faço três correntinhas, uma, duas, três. Viro o meu trabalho, laço a minha agulha, vou pro próximo espacinho, ó, de uma correntinha. Entre um ponto alto e outro, eu insiro a minha agulha e aqui eu já vou fazer novamente seis pontos altos. Tenho o primeiro ponto alto, então, vou fazer mais cinco, ficando novamente com seis pontos altos. Um, dois, quatro, cinco, e seis. Fiquei novamente com seis pontos altos dentro do espacinho de uma correntinha. Vou fazer duas correntes, viro o meu trabalho e vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base aqui. Ficando novamente com seis pontos altos, contando com as minhas duas correntinhas que eu fiz pra virar. Faço no último também. Fiquei novamente com seis pontos altos aqui em cima. Faço três correntinhas. Fiz as minhas três correntinhas, viro o meu trabalho, laço a minha agulha e vou no próximo espacinho de uma correntinha, ó. Entre um ponto alto e outro naquele espacinho de uma correntinha que eu fiz, ó. Entro aqui e vou fazer seis pontos altos novamente. Cinco e seis. Seis pontos altos, faço duas correntes, viro o meu trabalho, laço a minha agulha, sem contar com esse primeiro, porque as duas correntinhas já contam como ponto, vou no próximo e vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base, ficando novamente com seis pontos altos. O último também faço um ponto alto. E aqui, fiquei novamente com seis pontos altos. Vou fazer três correntinhas, vou virar o meu trabalho, laço a minha agulha e vou no próximo espacinho de uma correntinha entre um ponto alto e outro. E vou fazer novamente mais uma pétala. Então, vou começar aqui fazendo novamente seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz os meus seis pontos altos novamente. Vou subir duas correntes, vou virar o meu trabalho, laço a minha agulha, vou aqui, ó, contando a partir desse segundo aqui, porque aqui eu já tenho um ponto, ponto alto, então, vou no segundo e faço um ponto alto. E vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base. Ficando novamente com seis pontos altos, tá ok? Fiz aqui, tenho novamente os meus seis pontos altos. Faço três correntes, viro o meu trabalho, laço a minha agulha e vou vir aqui, ó, entre um ponto alto e outro naquele espacinho de uma correntinha. Insiro a minha agulha aqui e vou fazer seis pontos altos aqui. Estou iniciando mais uma pétala. Tenho novamente os meus seis pontos altos. Subo duas correntes, viro o meu trabalho, laço a minha agulha e vou fazer um ponto alto pra cada de base, ó. No segundo eu já começo. Vou ficar novamente com seis pontos altos, contando com as duas correntinhas que eu fiz pra virar, tá ok? Sigo aqui fazendo. Fico novamente com seis pontos altos. Faço três correntinhas, viro o meu trabalho, laço a minha agulha e vou vir nesse próximo espacinho aqui, ó. Entre um ponto alto e outro no espacinho de uma correntinha, tá vendo aqui, ó? Nesse espacinho. Vou fazer seis pontos altos. Conforme a gente vai colocando mais pétalas, vai ficando um pouquinho difícil de visualizar. Esse aqui eu faço assim pra que vocês vejam, eu amasso as pétalas, ó. Quatro, cinco, e seis. Então, tenho novamente os meus seis pontos altos, vou fazer duas correntes, vou virar o meu trabalho, e vou trabalhar agora o avesso da flor. Vou aqui, ó, no segundo ponto, eu já faço um ponto alto. Por que eu venho no segundo? Porque aqui no primeiro já tem as minhas duas correntinhas, e elas contam como ponto. Então, eu venho aqui, ó, vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto de base, ficando novamente com seis pontos altos. Fiz os meus seis pontos altos, novamente, faço três correntes. Fiz as três correntes, agora eu vou virar o meu trabalho pro direito. Laço a minha agulha, e vou vir nesse último espacinho aqui, e vou fazer mais uma pétala. E a minha pétala sempre vai ser com seis pontos altos. Cinco, e seis. Então, fiz aqui, ó, mais seis pontos altos. Vou fazer duas correntes, vou virar o meu trabalho agora pro avesso, laço a minha agulha, venho aqui, ó, vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto de base. Já tenho aqui o meu primeiro, que é as duas correntinhas, então, vou aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto, e vou fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Até chegar lá no último. Cheguei no último, faço um ponto alto novamente. Fiquei novamente com seis pontos altos. Faço três correntes, laço a minha agulha, e vou vir aqui, ó, deixa eu mostrar bem pra vocês. Bem aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui, tá vendo? Eu tenho aqui a primeira volta e a segunda. Então, vou vir bem aqui, ó, nesse primeiro ponto alto da segunda volta da primeira pétala que a gente fez, ó. Então, vem aqui, e finalizo bem do lado daquelas três correntinhas, ó. Finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Finalizei com um ponto baixíssimo, olha como já tá a nossa flor, ó. Agora, eu posso cortar o meu fio. Vou cortar o meu fio aqui, vou deixar uma pontinha pra fazer o arremate. Cortei o meu fio, vou tirar ele da agulha, e vou vir com ele aqui, ó, nessa primeira correntinha, vou passar por baixo das duas alcinhas da correntinha. Vou buscar esse fio aqui lá por baixo das duas alcinhas, ó. Vou sair com ele lá do outro lado. Insiro a minha agulha aqui, ó, de baixo pra cima na correntinha de onde eu saí com o fio. Vou buscar essa alcinha lá pra baixo. Assim, fica o acabamento invisível, e como eu for trabalhar aqui com verde, não vai soltar o fio. E aqui, ó, eu fico com oito pétalas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui, a nossa flor já está pronta, olha. Mas eu preciso fazer o square. Então, agora, eu vou fazer a colocação da pérola. Como que eu vou fazer? Eu vou dividir o fio em dois. Como ele é fio seis, vai ficar três alcinhas pra um lado, e três alcinhas para o outro. Eu vou dividir aqui. Vou subir com uma dessas alcinhas lá pra cima. Ó, busco aqui com a agulha uma alcinha pra cima. Essa alcinha que tá aqui em cima é onde eu vou colocar a pérola. Então, eu vou enroscar assim a ponta pra poder ficar certinho pra pérola entrar com mais facilidade. Pego a pérola aqui, número oito, vou inserir aqui, ó, no fio, e vou buscar esse fio lá pra baixo pra amarrar. Só que aqui, tá vendo? São oito pontos altos separados por uma correntinha. O que é que eu vou fazer? Eu vou entrar bem no meio dos oito, ó. Vou deixar quatro pra um lado e quatro pro outro, pra não ficar feio. Vou buscar essa alcinha pra lá, ó. Aqui eu viro pro avesso e posso amarrar o meu fio. Geralmente, eu dou de três a quatro nozinhos. Aí, fica a seu critério a quantidade de nozinhos que você vai dar. Eu gosto de prender bem. Cris, eu preciso colocar pérola? Não, não precisa. Eu gosto de colocar porque eu acho que fica bem mais bonito. Mas tem gente que não gosta, né? Pra economizar, não gosta de colocar pérola. Eu gosto. Aí, fica a critério de vocês, tá bom? Então, aqui, ó, finalizei. Muita gente já pega a tesoura e corta aqui. Eu não gosto. Eu pego aqui, ó, a minha agulha, entro por alguns pontos e venho escondendo essas duas pontas ali por baixo dos pontos. Eu gosto também de subir com ele aqui, ó, por um ponto alto. Eu subo com ele, ó, vou buscando as alcinhas lá pra cima. E gosto de passar ele aqui, ó, por baixo dos pontos da pétala pra ficar bem escondido esse arremate. Então, vem aqui, ó, na pétala, passo a minha agulha por baixo dos pontos aqui, ó, e busco essas duas alcinhas e passo aqui por baixo. Eu gosto de finalizar assim. Se você quiser colar também, você pode colar. Ó, eu busco ele por baixo de algumas, de alguns pontos. Aqui, no caso, eu passei por baixo de três pontos, subi aqui por um ponto alto e escondi debaixo dessas duas pétalas. Agora, aqui, eu posso cortar o meu fio. Vou fazer também o arremate dessa ponta aqui, ó, tá? Vou fazer o arremate dessa mais ou menos igual eu fiz ali e volto pra gente já fazer a parte verde. Então, eu finalizei aqui os meus arremates, ó. Agora, eu vou pegar o fio verde. Lembrando que esse daqui é a cor folha, tá? Só tem um pouquinho aqui. Peguei o fio verde, eu vou fazer a minha laçadinha inicial, que é como se eu estivesse indo fazer correntinha. Faço aqui, ó, a primeira. e já venho aqui, ó, em qualquer uma dessas alcinhas de três correntinhas que eu deixei. Vou buscar a minha laçadinha e vou subir aqui três correntinhas. E três. Eu já aproveito pra ir escondendo essa ponta. Vou fazer aqui, depois que eu fiz as três correntinhas, vou fazer mais dois pontos altos, totalizando três com as minhas duas correntinhas. Três correntinhas, perdão. Fiz aqui três pontos altos. vou fazer duas correntes, lembrando que eu já aproveito pra esconder essa ponta de fio. Duas correntes, laço a minha agulha, vou vir aqui no mesmo espacinho e vou fazer mais três pontos altos. Então, aqui eu tô fazendo um leque. Um, dois, e três. Três pontos altos. faço uma correntinha, laço a minha agulha, vou no próximo espacinho de três correntinhas e vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Dois, três. Uma correntinha, uma correntinha de separação, laço a minha agulha, vou no próximo espacinho e vou fazer mais um leque. Então, aqui eu laço a agulha, venho no próximo espacinho e vou fazer mais um leque, que vão ser três pontos altos, duas correntes de separação e novamente, no mesmo espacinho, mais três pontos altos. faço uma corrente de separação, vou pro próximo espacinho de três correntinhas aqui, ó, nessa alcinha, e vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha de separação, laço a minha agulha, vou na próxima alcinha e vou fazer mais um leque. com três pontos altos, duas correntes, novamente, mais três pontos altos no mesmo espacinho. Eu não faço nem as correntinhas e nem os pontos altos muito apertados, não. Uma correntinha, laço a minha agulha, vou no próximo espacinho, vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, laço a minha agulha no próximo espacinho de correntinha, ó, vou fazer mais um leque. E o meu leque sempre vai ser três pontos altos intercalados por duas correntinhas. Fiz aqui os três pontos altos, eu faço duas correntes, laço a minha agulha, volto aqui no mesmo espacinho e faço mais três pontos altos. Faço uma corrente de separação, no próximo e último espacinho de três correntinhas, eu vou fazer três pontos altos. Uma corrente de separação, eu laço aqui, ó, aliás, eu não laço a agulha, tá? Porque eu tô indo pro leque. Então, eu vou vir aqui, ó, sem laçar a agulha, fiz uma correntinha. Na terceira correntinha que eu fiz pra subir, eu vou inserir a minha agulha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, agora eu posso cortar o meu fio pra fazer o arremate. A tesoura tá horrível. Tiro aqui o meu fio da agulha, venho aqui, ó, nesse ponto da frente, passo por baixo das duas alcinhas, busco essa ponta do fio lá pra trás por baixo das duas alcinhas, vou inserir a minha agulha de baixo pra cima naquela alcinha de onde eu saí com o fio, vou buscar ela lá pra baixo, e aqui eu fiz o acabamento invisível, ó. e vou fazer a finalização aqui dessa ponta. O que que eu vou fazer? O arremate, eu divido o fio em dois, como eu falei, é fio seis, vai ficar três alcinhas para um lado, três alcinhas para o outro. Vou passar por baixo de um ponto, ó, por baixo de uma alcinha do ponto, vou buscar uma dessas alcinhas pra baixo, vou deixar uma embaixo e outra em cima, então, só busco uma alcinha. A outra vai ficar em cima. E dou aqui de três a quatro nozinhos, ó. Pra ficar seguro e não desmanchar. E vou esconder essa ponta por baixo de alguns pontos pra depois cortar o meu fio. Eu não corto direto no nó, não. Vem aqui, ó, escondendo por alguns pontos. Aqui eu tenho as correntinhas, eu vou passar pelas correntinhas. Aqui já tem até uma ponta que tá escondida aqui, que foi a que eu fui escondendo enquanto eu tava fazendo o square. Então, aqui, depois eu passo uma cola e escondo ela, porque ela ficou bem aqui, ó. eu colo essas duas pontinhas aqui depois. Fica a critério de vocês trabalhar com a cola ou não. Aqui eu posso cortar, ó. Com duas tesouras aqui, eu não sei qual que tá pior. Olha só, gente, caso de rir não, viu? mais fazer o quê? Ó, acerta a minha pétala, pétala por pétala, sempre, tá? Sempre ajeita as pétalas de vocês. Por quê? Quando a gente vai trabalhando, a gente vai amassando a flor. Então, quando você finalizar, quando você fizer o seu tapete, ajeita a flor direitinho antes de tirar a foto pra passar o trabalho de vocês, tá? ajeita o trabalho de vocês, ajeita a flor, ó. Ajeita o tapete, eu vou aqui, ó, nas quininhas, tá vendo? Eu fico com quatro leques, ó. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. E os bloquinhos intercalados. Olha que coisa mais linda que fica essa flor. Eu ajeito aqui as quininhas, ó, dos leques e ajeito a flor. Gente, perfeita, perfeição é que fala, né? Olha que coisa mais linda que fica. Eu queria essa flor exatamente assim, bem gordinha, bem cheinha, com as pétalas bem cheinhas, porque eu vou fazer um tapete e eu queria ela assim. Aí, eu fiz essa adaptação pra ela ficar bem gordinha, bem cheinha. Olha que coisa mais linda que ficou essa flor catavento com a minha adaptação aqui de mais pontos. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui abaixo o que você achou. E se você fizer pela minha videoaula, me marca lá no Instagram. Meu Instagram é arroba Cris Machado underline crochê. Eu vou ter o maior prazer de repostar o seu trabalho e de marcar lá o seu arroba, tá bom? E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ativa as notificações, que assim sempre quando eu postar vídeo vai chegar pra você. As notificações é o sininho, tá? Você vai clicar no sininho e apertar a opção todas. Assim, sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e que ele abençoe a todos nós e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.